Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para analisar agora três tentos da operação do setor agrícola. A gente tinha comentado no trimestre passado, que era uma operação que interessava pelo desconto no preço. Três segmentos principais, está varejo de insumos agrícolas com sementes, fertilizantes, defensivos, originação e trading de grãos, compra e venda de grãos, logística e escoamento com frota própria, industrialização de grãos como terceiro, com industrialização de soja para produção de farelo de soja, óleo de soja e biodiesel. No vídeo do IPO, que a gente encontra aqui embaixo, na descrição desse vídeo, a gente tem todo o aprofundamento, explicando os detalhes da forma de operar da empresa. No primeiro trimestre, a gente viu a operação como descontada e aí tudo explicado lá, a análise foi do IPO até o primeiro trimestre, então tem toda uma explicação que vale a pena ver. A melhoria versus abertura de capital, onde eu já via como positiva a operação, com manutenção do preço no período. Aqui a gente vê alguma evolução no mesmo, no preço, como a gente pode ver na tela. Desde a última análise, com o período mais pressionado na operação financeira, nada que invalide o interesse em eventualmente alocar capital aqui, mas apesar de descontada, a dinâmica se torna um delta menos positivo, um pouquinho menos positiva, e o foco continua em outros ativos por hora. A gente tem outros ativos ali que chamam muito mais atenção do que tange a entrega operacional versus a precificação dos ativos. Indo ao trimestre, a gente vê uma operação mais pressionada, receita líquida com crescimento de 17,6% versus o mesmo período no passado. Aqui vale a pena já ter uma abertura entre os segmentos com mais detalhes na direita. A gente consegue ver os segmentos na tela com os vários detalhes operacionais ali no canto. O EBIT ajustado com uma queda de 54,8%, bem forte. A margem vai de 6,5% no mesmo período do ano passado para 2,5%, então a margem bem pressionada, como dito, um período mais pressionado. O lucro líquido com uma queda menor de 36,5% versus o mesmo período do ano passado, ainda assim um lucro líquido e ainda assim uma queda. A alavancagem bem tranquila e uma vez dívida líquida sobre a EBITDA, a gente vê ele no comparativo ano contra ano dos últimos anos, mostrando uma redução contínua, então a melhoria contínua das estruturas de capital e pressão de alavancagem. A gente segue aqui para o CAPEX, para o Capital Expenditure, os investimentos, só com um pouco de informação, o quadro ali mostrando a imagenzinha da construção e por aí vai, nada demais. A aquisição da Tentos Cap e entrada em serviços financeiros é algo que eu vejo como algo a observar. A gente viu como esse tipo de operação pode ser bem positiva. No caso, por exemplo, da Via, com a... Ai caramba, com a Banque, com o Banque, ou negativa, no caso, por exemplo, da Guararapes e da Lojas Renner, com respectivamente a Midway Financeira e a Realize. Então, assim, algo para a gente observar aí como é que vai ser a evolução dessa Tentos Cap e a entrada no setor de serviços financeiros ali para o setor aqui. E a gente fecha com as expectativas para a operação para o restante de 2023. Está na tela aí para o pause, justamente para ter um pouco mais de ideia de como é que a gestão está vendo essa continuidade do ano. Finalizando, a operação roda bem. Está o trimestre pontualmente pressionado, não preocupa. Está diversificada na atuação, que é bem positivo. A evolução do operacional financeiro não acompanha, não é acompanhada pelo preço durante o período do IPO para cá. Está aqui, coloca o ativo em posição descontada, abrindo possibilidade para entrar no portfólio, mas com um curso de oportunidade muito forte para a entrada imediata, dado justamente o derretimento de vários ativos que estão em uma posição bem positiva. E aqui é interessante, mas nada muito agressivamente interessante nesse momento. Então, dúvida, dúvidador sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos aí com análises, movimentos da semana e por aí vai. Valeu, galera. Beijão!